Olá galera do canal Mundo das Lâmpadas, e hoje achamos essa luminária aqui jogada, né? Bom, é uma luminária de banheiro, né? Estamos aqui no nosso local de trabalho, e eu achei bem interessante essa lâmpada, achei bem legal, bem, bem, bem antiga, né? Ela veio com uma lâmpada que aparentemente, essa lâmpada é uma T8, né? Eu acho que ela é de 15 volts, ela é bem pequenininha, mas ela funciona aqui num reator de 20, né? Um reator de 20 volts aqui da, deixa eu ver aqui, é que meu foco é da Relfont, Relfont é uma marca de reatores muito bom, eles faziam reatores de excelência mesmo, eu já tive reatores dessa marca, E aqui tem um reator bem antigo, um reatorzinho bem pequenininho de 20 volts, que ele funciona aqui com um starter, né? Um starter aqui, vamos ver aqui a voltagem desse starter, é de uma Silvânia, né? De 15 a 20 volts, então ele funciona pra essa lâmpada, tanto pra essa lâmpada como pra 20 volts. Mas vamos fazer um teste, um teste aqui, vamos, deixa eu colocar aqui o, deixa eu colocar aqui o starter, vamos ver se ele funciona, se essa luminária funciona. É uma luminária antiga, funciona muito bem, né? Ela funciona muito bem, você vê que é um modelo de lâmpada bem antigo, da Silvânia, né? Ele é bem antigo mesmo, ó, a gente vê o antigo dele aqui, ó, olha aqui como era, antigamente eles faziam as luminárias assim, ó, tá vendo? É, eu vejo lâmpada fluorescente antiga através disso aqui, ó, olha como que é antigo isso aqui, bem antigo mesmo, ó. É um modelo bem antigo mesmo, e ela tá funcionando muito bem. Vamos testar, então como esse reator, ele atende a 15 volts e o starter também atende a 15, tanto a 15 como a 20, né? Então vamos pegar uma lâmpada fluorescente aí de 20, vamos colocar aqui pra gente ver se funciona, vamos lá pegar a lâmpada. Bom, colocamos aqui agora, né, uma lâmpada de 20 volts, né, ela bem mais comprida em comparação a essa aqui, ó. Que é a que veio na luminária, né, ó, da Silvânia. Vamos ver se ela vai também acender, né? Vamos ver aí. Acendeu aí, ó. Ela também atende aí a uma lâmpada de 20 volts, como diz as especificações do starter, né? O starter é isso aqui. E tá aí, né, uma lâmpada de 20 watts, atendendo aí as especificações. Também, né, atende uma lâmpada de 15, que é bem pequenininha, né? E é isso aí. Machados na rua, mas é um reator muito bom. Ele faz um barulhinho, é um reator muito bom. Pequenininho. Que fica muito bonitinho, inclusive numa luminária pra um X 20 watts, né? Fica bem legal. É isso aí, galera. O mundo da lâmpada, das lâmpadas, trazendo pra vocês aí tudo aquilo que a gente encontra por aí. E que pra gente pode virar coisas muito boas, né? É isso aí. Esse braço aí não é natural, né?